Fala meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Vim fazer um vídeo diferente aí, outro vídeo especial pra vocês Tá vendo esses tijolos aqui atrás meus amigos? Isso aqui é pro novo projeto da criação de galinha caipira e galinha legorne e caipira melhorado Eu estava mostrando pra vocês aqui, onde a gente vai fazer, onde a gente está começando a fazer o novo projeto Ali atrás já estão as telhas já, pra gente estar fazendo a nova casa das galinhas E com certeza vai ficar muito legal meus amigos Vou só mostrar pra vocês aqui, onde a gente estamos cavando pra fazer a casa das galinhas Onde as galinhas irão ficar Esse ambiente aqui, que vocês estão vendo aqui, é onde as nossas galinhas vão estar ficando Aqui estão nossos irmãos, nossos amigos Aqui ó, contribuindo aqui pro nosso trabalho Eduardo Pegou E aí pessoal, contribuindo aqui pro nosso trabalho, pra nós fazer a casa das galinhas Ali está meu outro amigo, o Toinho ali Cavando aqui, nós estamos cavando, preparando a terra Preparando o terreno né, pra nós fazer a casa das galinhas meus amigos Então esse ambiente aqui ó, que vocês estão vendo aqui Vai ser o ambiente das nossas galinhas Dá uma olhada, que ambiente maravilhoso que as nossas galinhas vai ficar Iremos mudar, iremos mudar de lugar as nossas galinhas Porque eu tenho percebido que as nossas galinhas estão com muita dificuldade Na questão de melhoria, questão de saúde das nossas aves O ambiente que elas estão é maravilhoso, é muito bom meus amigos Só que tem muita sombra, isso é bom sim Mas pra a caipira melhorada meus amigos Eu tenho percebido que ela adoece fácil por causa do ambiente mais frio Então a gente resolveu mudar as nossas galinhas de lugar E estamos começando um novo projeto É... já tem um vídeo meu, vocês já viram, já tem um vídeo novo, recente que eu postei É... das legornes, 100% legornes Que futuramente a gente vai estar com esse espaço aqui ó Cheio de legornes, cheio de caipira melhorado Vocês vão estar vendo aí, tá bom? Vocês nos acompanhem aí, deixem lá seu like no Youtube Entendeu? Compartilhem os nossos vídeos É... então nossos frangos, nossas galinhas vão ficar nesse espaço aqui ó A gente tem uma pequena... uma pequena plantação de coco aqui nesse espaço aqui Tá vendo? Então tem sombra, mas pega bastante sol Tá no espaço entre um pé de coco e outro E tem uma pastagemzinha aqui Onde nossas galinhas vão ficar meus amigos Dá uma olhada, tá vendo? Tem uma pastagemzinha Porque o nosso pé de coco aqui, eles são irrigados Então sempre aqui é bastante mato, sempre bastante capim A gente não vai estar tirando esses capim A gente vai estar só roçando Aparando pra estar nascendo esse capim novo E os nossos frangos, vou estar mostrando pra vocês aqui Os nossos frangos, eles estarão... é... Tomando uma água assim Uma água sempre fresquinha Sempre renovada Vou estar mostrando pra vocês ali Ali está meu filho ali, Ezequiel, ali atrás ali Tá vendo a água, meus amigos? Aquela água ali ó Aquela água é a mesma água que a gente toma É... só que em cara pra minha casa Essa água é água de uma cacimba Que a gente fizemos Água 100% natural Coisa linda, coisa linda, meus amigos Dá uma olhada na água Olha lá, fica escorrendo 24 horas Aquele lodinho ali ó Que fica ali porque a água fica exposta ao sol na caixa Então, dá alga na água Dá algas, né? Na água e cria esse lodo aqui Mas a água, a água em si, ela não cria lodo nela 100% natural Então é esse ambiente aqui, meus amigos As nossas galinhas vão ficar Tá vendo? Olha só que ambiente maravilhoso Que a nossa galinha vão estar ficando Ali embaixo ali os amigos estão ali trabalhando aqui E eu vou fazer um vídeo pra vocês Aqui no YouTube Tá bom, meus amigos? Agradeço pra vocês A mais de 450 inscritos Muito obrigado Porque é vocês que fazem esse canal crescer Tá vendo aqui atrás aqui? Logo mais estarei fazendo um vídeo Isso aqui é de um novo projeto Tá bom? Tem várias mudinhas ali Não irei falar agora Tem várias mudinhas ali De algo muito especial, meus amigos De um projeto novo Vou mostrar só um pedacinho pra vocês aqui Dá só uma palhinha pra vocês ali Eu sei que não dá pra ver direito Ali é um projeto Que eu tenho no coração há muito tempo Entendeu? E logo mais eu estaria fazendo um vídeo Mostrando pra vocês É... Que mudas são aquelas Entendeu? Parece muda de cana, né? Mas não é muda de cana Tá bom, meus amigos? É... Olha o ambiente maravilhoso Não é nada que as nossas galinhas vão ficar Eita maravilha Aqui, essa região aqui, meus amigos É onde a gente tem o nosso pomar Logo mais A minha esposa vai estar fazendo um vídeo Mostrando como Mostrando o nosso pomar Deixa eu mostrar aqui Deixa eu ver se tem um Aqui tem um ninho de sabiá Com o filhotinho dentro Deixa eu ver se ainda tá Deixa eu ver Olha lá, meus amigos Dá uma olhada Ah, meus amigos Que maravilha Dá pra vocês verem? Ah, coisa linda, né? Aquilo ali é um filhotinho de sabiá Pra você ver que aqui os pássaros Se sentem muito bem Se sentem em casa Em casa de verdade E eles é assim, meus amigos Olha lá Isso aqui é um pé de coco Baixo É um pé de coco Olha só o filhotinho lá Olha só, meus amigos Que coisa linda Só pra vocês, meus amigos Aqui É... No novo projeto de Vita na Roça Tá vendo? A casa das nossas galinhas vai ser aqui, ó Bem aqui pertinho aqui Lindo de sabiá Ela se sente super bem Se sente à vontade Não se sente ameaçada aqui Na nossa propriedade E logo mais Minha esposa Vai tá fazendo um vídeo Vai tá postando no canal dela Logo mais Deixaria o link dela No... O link dela Pra você estar se inscrevendo Tá bom, meus amigos? Tchau Agradeço a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau